E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós saímos um pouco com os nossos confinantes. Nós temos um pouco mais do aquete e tudo mais e no episódio de hoje... Vamos aproveitar esse climinha chuvoso, já que ninguém quer sair na chuva... E fazer algo mais produtivo para salvar o mundo. Exatamente. No episódio de hoje nós iremos... Entrar no Palace do Kaneshiro. Dessa vez pela primeira vez, porque... A última vez nós não tivemos muito tempo para poder explorar ele, então... Agora como todo mundo está afim de aproveitar o dia chuvoso para não sair de casa... Vocês também não deveriam sair, mas por outros motivos... Nós vamos ao Palace. Eureka! Eu só tive uma ideia. E uma fenomenal nessa! A senhora Ane vai segurar para mim, se eu... Desculpa por o tempo... Então, o que está acontecendo, Morgana? Uh, você estava falando sobre mim? Bem... Bem... É algo que eu estou dando muito pensamento recentemente. Agora que todos nós conseguimos ter experiência no jogo... Eu acho que seria bom para nós trabalharmos com nossos finishers. Nos finishers? Sim. Eu acho que se nós vamos continuar a lutar, nós deveríamos fazer isso com estilo. Certo? 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 Então eu comecei com apenas a ideia. É talvez a minha melhor ideia ainda. E nós podemos definitivamente tirar isso, se você joga uma parte nela, Lady On. Eu? Bem, ok. O que você precisa de mim fazer? Agora isso é a Lady On. Rápido no descanso. O que eu tinha em mente, foi... E isso deveria fazer o negócio. Sério? Então, isso é um não? Bem, não é que eu não quero. É mais como... Não é sua ideia meio impossível, mesmo no METAVERSE? O que foi isso? O que foi isso? Eu nunca imaginava que eu acabaria de ajudar os fãs do fãs do fãs. As coisas ficam interessantes se minha irmã se encontrou. Não há tempo para se sentir sentimento aqui. Sim, eu entendo. Eu tenho uma pergunta sobre tudo isso, mas... Você pode me ensinar como ser um fãs do fãs do fãs do fãs? Como... sobre o METAVERSE, por exemplo? Simplesmente, esse mundo é formado por uma pessoa's cognição. Aí você pode mudar os corpos de pessoas. Sim, eu tenho que ter muito de ir lá. Mas o método de transporte ainda me enlou, eu quero dizer... É uma aplicação de navegamento de computadoras. Você só precisa nome, local e distorção. Depois da primeira entrada, o palco está registrado. Você realmente faz isso parecer como uma aplicação ordinaria. Não há algum perigo relacionado com ela? Não se preocupe com isso. Nós já estávamos um monte de vezes, e... Isso não é o que eu quero dizer. É uma aplicação de navegamento, certo? Não poderia alguém facilmente acessar a nossa história no fãs do fãs? Espera, por que você está olhando para mim assim? Não tem ninguém pensado disso antes? Ai... Agora ela está me pegando, também. E nós não sabemos de onde veio, certo? Isso apareceu no meu telefone sem nenhuma informação de mim. Você conhece algo sobre isso? Você parece bastante confiante com essa resposta. Eu não entendo completamente, mas... Eu não acho que temos que preocupar com as pessoas acessando nossos dados. De como eu posso dizer, essa aplicação é extremamente especial. Não foi realizada por nenhum modo ordinário. É verdade. Uma aplicação que permite você entrar em outro mundo não é exatamente comum. Bem... Sis não sabe quem os fãs do 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 fãs, então... Eu acho que nossa informação está segura agora. Nós ainda aprendemos as coisas em nós. Espero que sua inteligência pode nos ajudar com isso. Obrigada. Eu vou fazer o meu melhor. Mais importante, nós precisamos evitar ele de expulsar essas fotos. Se o público acesse deles... Eu só poderia imaginar o que aconteceria então. Vamos lá. Nós temos que cuidar dele antes do limite de tempo. Nós vamos voltar de novo. Ainda mais, as pessoas vão começar a nos admirar se nós pudermos conseguirmos levar esse fãs do fãs do fãs. Sim. Essa é a oportunidade perfeita. Nós temos que se acessar, não importa o que. Ok. Nosso prazo é até dia 9 de julho, não é? Eu odeio a chuva. Quando que o verão vai começar mesmo? Bom, é... Eu não sei você, mas eu estou adorando esse clima. Principalmente por causa de Benefid Mask, mas... É... Eu acho que dá pra entender. Se... Não tem os mesmos costumes que a maioria das pessoas daqui que estão assistindo esse vídeo, então... É... Mas bom... Finalmente iremos nos infiltrar no Palace e... Nós iremos fazer tudo em uma run só. Então prepare-se. Ok, vamos lá. Então, o que eu vou ser chamado? Você todos usava nomes, não é? Você está bastante perceptível. Essa hora é uma coisa difícil. Talvez algo como... Uh... O que é isso, Joker? É... Estratégia... Você não tem uma? Espera... Então... Os cachorros foram agitando sem nenhum plano? Uh... Nós praticamente olhamos nos outros lugares. Eu preenco-lhe a navegamento quando precisamos. E aí... Se nós derrotarmos em no céu, nós pemos com ele do mal! Muito bem, então. Eu acho que vou ser útil para você. Parece que meu papel é ser o do坐ado desse time. Eu vou analizar Monas informações e dar ordens. Algumas objeções? Não, não, Queen! Eu acredito que o Skull é definitivamente o tipo que estará debaixo de uma garota. Mona, você vai começar a nos navegar? Sim, Queen! Ah, ele também, parece. Verdade. Não tem problema, podemos usar isso para tomar vantagem da negligência deles. Mas eu vou te falar, é um pouco assustador toda vez que a gente entra em um palace. É, talvez para você... Mas não para as mãos capazes do Joker, que sabe exatamente o que estão fazendo. Que porcaria é essa? Ok, menos o Ryuji. Parece que eles não queriam nos deixar voltar para cá, sem nenhuma coisa mudada. Mas não podemos entrar agora. Desculpa, eu... Acho que eu deveria não ter levado tão longe. Não se preocupe, Makoto, você... Você nos salvou. Exatamente. Nós não teríamos conseguido chegar até aqui se não fosse pelas suas ações, Queen. Obrigado. Esse detalhe não é mais importante. Vamos procurar um novo ponto de infiltração, Joker. Tudo bem, então... Onde poderia ter algum lugar para nos infiltrarmos nesse palace repleto de árvores e porcos de ouro? Que nem brilha tanto assim. Uh, olha só. Uma placa. Será que... Espera. Eu consigo sentir algo vindo debaixo dessa estátua. Não parece estranho para você, Joker? É uma estátua bem estranha. É um pouco. Especialmente por causa dessa... Dessa placa. Ahn... Vocês querem chegar mais de perto? Uau! Uh, uma passagem secreta! Vamos entrar. Depois que estivermos preparados, é claro. Ha! Pobrezinha. Primeira dica, Makoto. Eu nasci preparado. Sai persona mesmo. Ahn... Eu diria que dado ao design desse interior, nós estamos dentro do banco. Parece que nosso plano correu bem. Eu não me lembro de ter vindo aqui na primeira vez que nós entramos. Onde exatamente nós estamos? Deve ter algum mapa em algum lugar. Por hora, vamos explorar até achá-lo. É... Nós meio que já temos um mapa, mesmo não tendo encontrado um. Temos um bem do nosso lado, então... Isso facilita um pouco as coisas, mas... Não é assim... Uma coisa que nos dá super vantagem. Até porque aquele mapa não muda nada, sejamos sinceros. Eu mal uso os mapas aqui. Eu tenho meus próprios mapas desenhados. Então... Uh! Tem um cachorrinho ali! Uh... Hold on a second! What is that? A shadow in the shape of a dog. It seems this place has its own watchdogs. Hmm... I don't like the looks of this. You mean because you're a cat? Hell no! I mean, it might be able to sniff out intruders or hunt us down super fast! But... If it does end up making trouble for us, that could actually work out in our favor. We'll have a chance to finally show off our surprise finisher! Sorry to butt in! We've been spotted! Not bad! But love always burns the brightest when facing down on a opponent like this! Panther! I think the moment's finally arrived! It's Showtime! Huh? You wanna do that right now? She's fine! Here we go! I'm fired up! We've got the clues! How bad! And so like this series starts, we'll use again to showtime to show you a new mechanic of Persona Sikuroi that's not just Insta Kill on the Shadow, but that's also not possuily HP or OSP during the battle! You can do it occasionally during the battle, and without saying that it's super stiloso! I was super excited for seeing this mechanic in action! Então, se me derem licença It's show time It's show time This is how I really feel Thanks You have such good taste Yeah Yeah You're on this Perfect Ah, cara, isso foi irado E a gente vai liberando com o tempo Show times com outros membros da equipe também Por enquanto, a gente vai ficar com esse só Cara, isso foi irado Não foi que vocês dois conseguiram tempo pra treinar isso daí Essa é o fruto da nossa técnica secreta de paixão É, eu acho que quando você diz técnica e tudo mais Eu fico surpreso que foi tão bem Oh, sabe o que pode ter sido? Talvez seja por causa da coisa que o José nos deu Aquela coisa no formato de estrela Hã? Eu acho que aquilo brilhou há um tempinho atrás Há um tempinho atrás? Oh, tá dizendo quando eu te dei a ideia? Em outras palavras A estrela, eu acho que ela Reage aos desejos de batalha do Mona Ao lado da panter Uma estrela que garante desejos Se for esse o caso Nós Temos um fenômeno aqui Que devemos investigar É, eu não entendi muito bem Tudo mais, mas O que eu sei é que o Mona e a panter Conseguem fazer uma baita de uma batalha Você não acha que foi irado aquilo? Hey, Fox Você acha que a gente devia tentar também Um movimento da hora como esse Qualquer hora Nós podíamos chamar de A arte da corrida Ou sei lá Eu gostei Eu acho que parece muito gostar Ah, qual é? Eu me olho assim Ainda tem muita coisa que não entendemos Sobre como isso funciona Como de costume Mas o que eu entendi é Que se usarmos essas estrelas corretamente Nós vamos estar mais preparados do que nunca Para nossas batalhas Ok O timing do Showtime São as combinações O Showtime Ele ocorre quando você dá um belo peço Para o Jack Ou para outro membro da sua equipe Que pode fazer o Showtime De começo o Showtime Vai ser só de Praia e Morgana Como eu já disse Porém você vai conseguir os outros Conforme a história progresse Progrid E você consegue usar isso daí Também com outras pessoas Que não estão na parede De qualquer jeito E tudo mais É incrível essa mecânica Enfim Agora que fomos apresentados E eu dei uma geral Nesse novo modo de combate Ou melhor Só uma habilidade nova Para o combate Nós vamos finalmente começar A exploração no Palace Sem mais tutoriais Ou coisa do tipo Exploração Raiz mesmo Vamos começar então Descendo as escadas Porque ele estava trancado Só queria ver se estava mesmo ou não Porque você que sabe Como é que é Às vezes eu posso fazer Alguma coisa errada Na minha rota Então Com cuidado com essa Sharon Eu não preciso lutar contra ela Eu vou evitar Lutas desnecessárias Pelo menos agora No início Porque eu acabei de me lembrar Que eu não estou com os personagens Que eu queria ter Eu só estou com os personagens Que eu equipei Para poder fazer confidence Então Eu não estou com os personagens Pensados para a batalha E vocês já estão vendo Que Nem a minha equipe Foi preparada antes Droga cara Eu me preparei muito mal Vou ter que mudar isso em breve Mas É Se eu tivesse um Yusuke Aqui comigo pelo menos Eu poderia dar uma buffo Nesses caras E acabar com a farra deles Rapidinho É só para eu ter certeza Calma lá Eu não tenho uma buffo Eu acho que não Vou ter que usar o buffo mesmo Ai que saco Gamble Você vai ser finalmente Ucho aqui cara Vamos lá É Ok Eu estou gastando mais SP Do que eu deveria Se eu tivesse uma buffo aqui E tudo mais Tudo por culpa de eu não ter me preparado Melhor para essa batalha Mas Eu não quero voltar para a Velvet Room Lá agora E trocar as minhas personagens Então Vamos só jogar do jeito difícil Já estamos jogando no Hard mesmo Então O que é uma dificuldade Um pouquinho maior De você não ter se preparado Não é Acho que eu vou usar Hum Eu vou usar o Maragi mesmo Não tem problema nenhum Isso daqui deve dar um bom dano E Agora Eu vou precisar a vocês O Varja Bless Da Makoto Que eu não mostrei na outra batalha É só uma skill de dano físico Que não é muito boa nesse Palace Porque A maioria das heros aqui Tem resistência A maioria não Mas Grande parte delas Então você não vai querer Um Ryuji Por exemplo Na sua equipe Não nesse Palace Mas o Yusuke Seria muito bom Dar o seu grande dano mágico A Makoto Eu tô deixando aqui Porque eu gosto dela É o Palace dela e tal Eu gosto meio Desse roleplay E A Sharon magicamente entrou E no elevador Você apertou um botão Parece que tem um andar Lá pra baixo também Mas o elevador Não tem nenhum painel de controle Eles provavelmente São controlados Por uma sala de segurança É simples Mas É um mecanismo efetivo De segurança Isso deve querer dizer Que eles não querem ninguém Indo lá pra baixo Não é? É Bem analisado Makoto Inteligente como sempre Ou melhor Quinn Essa garota vai longe Ok Então Eu disse que eu ia evitar Batalhas desnecessárias Porque as Sharon's aqui Estão fortes E eu estou despreparado Mas Eu quero muito ir ali no meio Pra poder acessar a escada E tudo mais Então Eu acho que eu vou ter que A escada não Digo Eu quero limpar a área ali Porque tem uma porta Pra gente passar aí Eu vou ter que lutar Com a Sharon De um jeito ou de outro Se eu não quiser correr riscos De ser encontrado na hora Então Ô droga Droga Ah fuck Ok Não foi como eu planejava Sem filtração Mas tudo bem Vamos começar dando dano Nessas Nekomaras E Ai droga Ela vai usar uma guarda de todo mundo Eu consigo desviar? Não É Isso dá um daninho Eu falei pra vocês O nível aqui dessas Sharon's É meio alto Elas estão dando bastante dano Ainda não estamos acima do nível Como de costume No final dos palaces Pra poder Uou Ok Ok A situação poderia estar bem melhor Pra gente agora Minha nossa Eu tô com o Forget Então Eu não vou conseguir usar Uma habilidade aqui Não é? Mesmo que eu tente Talvez Uma Garu Isso não vai funcionar Eu acredito É Ai que droga Não é Forget Eu tô Ai esqueci o nome dessa parada Parada em português Mas vamos lá O Morgana não está Então ele consegue finalizar Essa batalha Sem problema nenhum E agora Mona Pelo amor de Deus Salva a gente Essa foi por pouco E foi isso que eu quis dizer Com evitar algumas Sharon's No início Principalmente A gente não está muito Em condição de enfrentar Qualquer uma Sem medo algum Então É Eu prometo que What the fuck Olha essas rosquinhas Cara Alguém deve ter tido Muita diversão Aqui comendo elas Ok O que tem aqui dentro Uh Um baú E não só um baú Mas também tem outra Coisinha bem atrás de nós Vocês olharam com bastante Atenção Podemos escalar Esses armários Aqui Os servidores E virar uma surpresinha Bem ali na frente Que agora só seria possível Em Persona 5 Royal Então Vamos abusar dela O quanto pudermos Porque Não é sempre que se pode usar Um grappling hook Com um joker Aqui no meio de um palace Que é um banco Super Protegido E tudo mais Eu vou colocar Oh Shit Eu sabia que tinha uma Sharon ali Mas eu não achei que ele ia me ver Naquela distância Ai meu Deus Ok Tudo bem Não tem problema Esse cara é fraco Lucky Punch Talvez eu consiga derrubar ele Com um crítico Não Tudo bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar pelo seguro E também pelo esperto E colocar a Menon Yuzeme Aqui comigo Porque Ela não só pode dar um eletroptar Que pode dar um technical nele Eventualmente Mas também Eu tenho drenagem a fogo E vocês já vão ver Quão útil isso pode ser Contra esse cara Conseguimos um Vorja Blast muito alto E Olha só Muito obrigado Por me curar Carinha Era bem provável Que ele fosse usar Um maraghi aqui Nessa batalha Então É Isso é muito bem Agora Morgana Bom ataque Dessa vez Eu posso usar Simplesmente o Robus Aqui Não Eu vou manter O seguro aqui A Menon Yuzeme Sendo que ele dificilmente Vai usar Uh Ok Bom trabalho Eu não esperava Nada melhor De vocês Embora eu já tivesse Bolando uma estratégia Aqui pra essa batalha Cara Eles exageraram Muito No movimento De certas coisas Aqui nessa cutscene Fala sério Vocês sabem do que eu tô falando Mas é É um jogo japonês Eu não vou julgá-los Eles fazem isso mesmo E Apenas acostumem-se Isso tem Quase todo jogo Enfim É desnecessário Mas Se eles fizerem Não vai mudar muito A nossa experiência Jogando Eu não sei porque Eu reclamaria disso Vamos apenas Aceitar E Passar por esse Duto de ventilação Tentando mudar de assunto Tem uma shadow Bem na nossa frente O que você vai fazer Joker Nós vamos Pular em cima dela E chutar o traseiro Ou Tirar a máscara dela Em outras palavras Oh Quatro Aromas Cara Esse seria o momento Perfeito Pra ter o Yusuke Aqui conosco Por que que eu tive que Ai Seria tão bom Eu não tenho que gastar Vinte de SP Nessa batalha Com os meus bufos Eu nem sei quanto que Eu vou gastar de bufos Certamente Mas Pelo menos agora Eu tenho o technical Do my free Graças a Eno E Isso deve funcionar Agora pro resto da batalha Como dois deles Ainda estão sob efeito De technical E os outros dois Não Eu vou apenas Dar um bufos Aqui Nesses dois Não vou ter que gastar Tanto SP Assim Apenas oito E A gente pode finalizar Depois muito facilmente É Eu vou passar agora Pra Makoto Porque eu não quero Gastar muita mania Do Joker Já que eu disse Que isso daqui Ia ser Uma run Apenas Vamos usar uma Freya Agora E Bom Adeus Shadows É muito importante Que a gente Economize SP Então A partir De agora Eu vou tentar Ao máximo Economizar mais SP O quanto antes É porque eu quero Finalizar as batalhas Bem rápido Pra não correr risco De morrer E tudo mais Então É Nós conseguimos Parece que Aqui é uma sala De monitoramento Eu espero que a gente Consegui encontrar Alguma pista Por aqui É Acho que encontrei Uma coisa aqui Isso não é Um cartão Oh E aqui tem um mapa Como esperado Parece que o andar De baixo É bem grande É Deve ser lá Onde o tesouro está Entretanto Apenas uma parte dele Está aqui conosco A não ser Que a gente consiga Outra parte do mapa Não saberemos Com certeza O quão grande É esse lugar Bom Dá pra ter uma ideia Dessa construção Pelos níveis Que tem nesse mapa Deve fazer sentido Virmos pra cá Primeiro Devemos ir Para o elevador Que nós vimos Mais cedo Esse é o nosso Último recurso Primeiro Vamos ver Se conseguimos Usar esse cartão Para alguma outra coisa Legal Eu aceito É um bom cartão E agora Eu acho que tudo Que perdoe de fazer É Tem coisa aqui em cima Não Absolutamente nada É só perda de tempo mesmo What? Ok Acho que tudo Que me resta Então é voltar Pelo de ventilação E tentar Usar esse cartão E alguma Pera lá Você não quer usar Esse cartão na porta Oh Ok E eu me sinto Um tremendo Imbecil agora De ser corrigido Pelo Ryud Que tal usarmos Esse cartão Que nós encontramos Agora pouco na porta É Bem pensado Makoto Na real Acho que qualquer um Pensaria nisso Exceto eu Até o Ryud Pensou Agora podemos usar Esse cartão Para acessar Outras áreas É Bem dito Yusuke Oh shit Calma lá Eu não quero acessar Desse jeito as áreas Como a Shadow Bem na minha frente Me esperando É Legal Eu vou ter que lutar Contra ela Porque eu sinto Que tem Oh Ok Ok Olá Treasure Demon Infelizmente Não vamos conseguir Derrotar ele Nessa batalha A não ser que a gente tenha Mais sorte de sorte O que eu acho difícil Esse cara Ele tem Fraqueza Sai Se eu não me engano Eu acho que só sai Então É Eu não tenho nenhuma habilidade Sai aqui comigo agora Então Vamos só Tentar a sorte O Dormino Não vai funcionar Ele já deu o primeiro Gome Não vai dar certo Nessa batalha Frey Não vai dar muito dano Também Esse cara Ele é bom Não vai dar para a gente Conseguir derrotar ele aqui Pelo menos Pelo menos não Por enquanto Eu vou Tentar usar o Masio Só uma vez Para não gastar É Dá bastante dano Meu zinho Eu não vou mentir Mas Não é o bastante Não vai ser o suficiente Para eles derrotarem Em três turnos Experiçam mais com Resistência a danos físicos Que dificultam muito A chance de a gente Acertar um dano bom E um crítico nele Então Nesse caso Vamos ver o quanto De dano fogo Isso daqui daria Nem muito É Apenas para Pesquisas no futuro Para ver se eles Conseguiriam um bom dano De fogo Para tentar pegar um próximo Começar uma batalha melhor Mas se não Ah Não tem muito o que fazer Eu não vou mentir Eu vou só Tentar preservar um pouco No meu SP aqui então E Atirar nele A batalha já acabou Cara Não tem muito o que fazer Se eu tivesse uma skill de sai Isso seria um sonho Para mim É Vamos Soltar com a mão Não tem porque Escapar também Seria covardia Até mais cara É isso Foi bom enquanto durou Ah Eu preciso muito Trazer um personal Lá da Velvet Room Para poder usar o sai Só que eu não quero Parar a gravação agora Não vou voltar Vocês podem estar Super estressados com isso Mas Relaxa Relaxa Vai estar tudo sob controle Eu vou conseguir Esse Treasure Demon Eu vou conseguir passar Nesse Palace Numa boa Só vai ser um pouco Mais difícil Mas vai dar tudo certo E agora a gente liberou A área lá da frente De novo Para poder acessar A entrada do Palace Se quisermos E agora Tudo que eu quero fazer É derrotar essa Shadow aqui Porque Se eu não me engano Deve ter algum lugar Para usar o Grappling Hook Aqui nessa área Ou não Posso estar me enganando Mas Eu quero derrotar Essa Shadow De qualquer jeito Principalmente Porque são Pixies Ou melhor High Pixies E é muito fácil Derrotar elas Porque Ela se fraqueza Tiro Então Só um Aller Attack Aqui depois de alguns tiros Não vai ser o suficiente Mas já vai dar um bom dano E agora sim Nós vamos finalizar Essa daqui And Mostra porque você veio Você não veio pra isso A gente quer realmente Finalizar elas Eu não quero finalizar No Aller Attack Eu vou só finalizar Com um tirinho mesmo Não funcionou Ok Makoto é com você Mostra a sua arma Pra elas Yeah Agora sim Foi o que eu queria Direito por você Makoto Porque foi você Que finalizou a batalha Eu estou tentando Procurar algumas coisas novas Porque o mapinha Que eu desenhei aqui Pra esse Palace Ele talvez Não esteja muito completo Por preguiça Porque eu meio que Já tinha feito ele Na primeira série do Vanina Então eu me lembro De muita coisa desse Palace Ele em si O Palace Uma curiosidade pra vocês Ele foi na verdade Inspirado em um banco Não brincadeira Eu sei Mas É É um pouco irônico Como o Kaneshiro Ele se vê como o dono do banco Sendo que isso é uma posição legal Na sociedade Tipo Você não está cometendo crime Sendo o dono de um banco E Você na verdade É um criminoso Cara Esse é um elevador É Parece que eles estão Controlando isso De forma externa Então aqui é a sala de controle Sei lá o que O que a gente viria pra cá Afinal Pra gente poder Chegar até lá embaixo Ryuji Bem perceptivo Da sua parte Joker Nós podemos subir Na parte de cima do elevador E esperar ele descer Entendo Podemos ficar em cima dele Então apenas esperar Que ele desça Você repetiu o que o Mona disse Mas na minha dublagem só Parece que esse plano Vai nos levar pra baixo Tá legal Vamos lá então Ok É hora de pôr isso em ação E agora é só esperar Se a gente tiver sorte Nós podemos descer imediatamente Se a gente não tiver A gente só fica aqui Até morrer de fome E daqui a uns Dois dias Ou Vinte horas A gente desce E por muita Coincidência Ou conveniência Na verdade Nós somos encontrados Bem em frente A um duto de ventilação Aberto Por sinal Bem aqui Que conveniente Não é Isso daqui Vai nos levar lá pra fora Que é onde a gente quer ir Bem no andar Mais inferior Do palace Não necessariamente Mais inferior Mas o primeiro Andar inferior Do palace E agora Tem que tomar cuidado Onde eu vou cair Provavelmente Porque eu posso Quebrar a minha perna Dependendo da altura Ou não É a mesma altura Sempre Pera WTF Que barulho é esse Cara Ah Então aqui é o porão Atenção Todas as unidades Esse é o Kaneshiro Parece que alguns Rosli Feistaram O meu palace São quaisquer circunstâncias Não os deixem descer mais Aumente esse grão O máximo possível Entendido Parece que está óbvio Onde está o tesouro Agora Mas esse mapa Que pegamos mais cedo Não mostra muito Não é Será que tem algum outro Em algum outro lugar De qualquer forma Descer deve ser O movimento mais esperto Vamos ficar de olho Pra qualquer lugar Que formos explorar Tudo bem Bem pensado Mona E bom Vocês devem ter reparado Que eles poderiam ter usado Algumas vozes Do Kaneshiro Aqui nessa parte do palace Não é Mas Uma coisa bem fatídica Oh Pera Uma safe room Um segundo Ok Desculpa Vocês sabem É mais forte do que eu Eu preciso ir pra uma safe room Pra poder fazer um cortezinho maneiro E Também poder respirar um pouco É meio ruim Ficar Quarenta minutos direto Sem parar Comentando o tempo inteiro Sem ter um segundo Pra respirar Então Espero que Câmera de segurança Provavelmente Provavelmente vão alertar os guardas Se nos verem por ela Joker Consegue usar suas habilidades De observação Pra despistar O raio Dessa câmera Certifique-se de não ser pego Tudo bem Pode deixar Contornar Ou AKA Nessa habilidade De observação Eu consigo despistar Essas câmeras Com Certo cuidado E Se vocês repararem Tem alguma coisa aqui Em algum lugar Não é Espera O que é isso? Hã? Qual o problema Joker? Alguma coisa Chamou a atenção Nesse dispositivo Sim Eu tô ouvindo cachorro Esse cara Eu tô ficando maluco Parece que Essa é a caixa de energia A palavra câmera Está escrita nela Oh Então deve ser Para as câmeras De segurança Vamos destruir Esse Joker Ok Pum Belo chute Bota belo nisso Cara Que baita De um chute Ok E bom Agora que nós desativamos As câmeras Podemos acessar Os tesouros Que nós tínhamos Deixado passar Antes E Acreditem Vão ter várias Dessas câmeras Pelo Palace Que nós vamos ter que Destruir os Dispositivos Para poder passar Por elas Se vocês repararem Tem uma Shadow Bem aqui Atrás dessa porta Não é? E agora que eu reparei Tem detalhes de Yen Na porta O símbolo do Yen Oh What? Anne? Que porcaria de pose É essa? Essa foi um pouco Anne Se você sair dessa pose Você provavelmente Vai conseguir correr melhor Se for preciso Ah Temos que passar por aqui Vamos nessa pessoal O que foi aquela pose? A Anne tava Literalmente tentando Seduzir a Cheryl You may already know this But inflicting status Ailments On our enemies Is a very Useful Tactic I especially Recommended When you can't take advantage Of an opponent's weaknesses Oh Muito obrigado Eles são estúpidos Só que comenta Futaba Best girl Mas enfim Ah Ok Yeah Eu acho que eu já tô fazendo Um bom uso do que a Makoto Tá dizendo Nós estamos acertando A fraqueza deles em si Mas Hey Conseguimos um técnico É mais do que o suficiente Shadow spotted É Vou te dar uma pista Morgana Tem muitas aqui por esse palace Você vai ter que dizer isso várias vezes se quiser Irmão Como eu ia dizendo Há um tempo atrás Uma coisa meio ruim aconteceu E talvez isso reflita No fato do Karanshiro ser um dos palaces mais rápidos E também Um dos Que tem poucas falas Dele em si Ele poucas vezes aparece aqui no palace Pra nos ameaçar Ou nos provocar Diferente do Kamoshida Ou do Madarami Que tá toda hora Nos mandando alguma ameaçazinha Com essas palavras O caso do Karanshiro É um pouco peculiar Porque O dublador dele morreu Pouco antes do jogo ser lançado E Embora você possa dizer que Você foi um pouco antes do jogo ser lançado Então ele provavelmente conseguiu terminar a tempo Mas Acontece que ele morreu Não nas melhores condições Não foi de repente Ele ficou doente Então Talvez ele não tivesse muito tempo Pra participar Das dublagens Como ele gostaria Ou como ele Deveria participar Então Ele pode ter tido Suas falas cortadas Bastante Isso pode ter afetado aqui No decorrer do seu palace Pra manter a história linear Sabe Seria um pouco ruim Se o palace fosse super longo Sem nenhuma Aparição de fato Do próprio Dublador Então É Talvez isso Não é confirmado Mas Essa é a minha teoria De que Por isso Esse é um dos palaces mais curtos Que tem Enfim Vamos usar um pouco da nossa habilidade aqui Que nós conseguimos Do nosso Querido Político Tornosuke Pra conseguir uma graninha extra Dessa Xero E É Você pode fazer outra coisa Não Vai embora Tchau Tchau Eu acho que eu marquei Eu tinha outra opção Eu devo ter marcado uma opção errada ali agora Eu não tenho certeza Mas enfim Conseguimos uma boa grana Cara E Acreditem em mim Quando eu digo Que nós vamos precisar De bastante dinheiro agora Quando sairmos desse palace Então é bom É bom É muito bom Que eu pegue todos os baús E O que é isso? Só oferendas Por que que tem flores aqui no meio do banco? Como assim? Flores no chão Jogadas assim Com vasos e tal Enfim É Como eu ia dizendo Nós precisamos De muito dinheiro E Que sorte que estamos em um banco Porque Vai ser exatamente aqui Que nós vamos conseguir Toda essa grana Pra poder Fazer o que nós temos que fazer Assim que terminarmos esse palace Vocês vão entender melhor Eu não quero dar spoiler pra vocês E tudo mais agora Nessa parte do jogo Mas É Cara Eu tenho certeza Que o Joker Ele só tá Dando esses chutes Nas máquinas Pra poder impressionar A Makoto Não é possível Por que que você simplesmente Não dá um soquinho E sei lá Cara Não Eu tenho que dar um chute Nelas Com toda a minha força Pra mostrar pra mostrar pra ela Quanto com o Alpha Eu sou E olha só Por falar em Alpha Temos uma Shadow Aí que Não tem nada a ver Com o Alpha Só que Você tá dando um gancho Na minha fala Mas não rolou Não fui esperto bastante Enfim Que a gente libera Quando a gente Tá no nível 3 Do seu confinante Se eu não me engano Que ela pode impedir O ataque de uma Shadow Se É É meio aleatório Essa chance Mas é Ela tem a chance De impedir o ataque de uma Shadow Com o seu Jogada de cabelo E seus suais E isso Não se ajudou muito Porque garantiu o turno do Joker Pra poder usar o Mazo A fraqueza da Nakumara E Usar o turno do Mona Para usar o Loro Tzaki Então foi muito bom E Com o tempo A gente vai diminuindo também O radar Do cara Shiro Enfim Como eu tinha dito Dinheiro vai ser muito importante Aqui nesse Palace E você não quer De jeito nenhum Perder a chance De negociar dinheiro Com algumas Shadows No momento Eu tô só derrotando elas Porque eu Sei que eu não estou Num nível muito alto Pra enfrentá-las Então eu preciso subir de nível Pra poder fazer algumas Difusões melhores E tudo mais Não estamos na melhor condição Aqui nesse Palace Por enquanto Mas Em breve estaremos E quando estivermos lá Eu vou conseguir Finalmente Negociar dinheiro Com algumas Shadows E tentar juntar Uma boa grana E é sempre bom Sempre bom Pegar todos os itens do baú Você não vai precisar De muitos Lockpicks Aqui nesse Palace Porque Como eu disse Ele é meio curto Então não tem muitos baús Com tranca Mas Pegue todos Pegue todos Que você puder Porque como eu disse Pela terceira vez Você vai precisar de dinheiro E você vai conseguir dinheiro Na maioria das vezes Vendendo Itens Então Apenas façam isso Ok E bom Agora que eu tive um tempinho Para poder beber uma água Para poder beber uma água E respirar um pouco Podemos voltar ao Palace Sério Vou te falar Esses episódios de Palace São muito complicados De se gravar Eu Fico sem ar Porque são 40 a 50 minutos Que eu tenho que ficar Preenchendo vazios O tempo inteiro Para poder manter o vídeo Entreativo Legal para vocês E Devemos conseguir descer A partir daqui Ei Vocês estão sabendo Parece que os intrudos Estão chegando rápido Aqui Pessoal quietos Eu vou te falar Eu vou te falar Seus caras chives É, mais Assim Deu Essas duas chaves O que eles estão falando De chave Eu não conseguia ouvir A conversa inteira Se ao menos Estivéssemos mais perto Essa não Eles fugiram Eita Mais câmera de vigilância Essas tiaras Que estavam aqui agora Provavelmente São bem perigosas E Não quero que a gente chegue perto Ei Eu sou curiosa Com a conversa que eles estavam tendo Mas Parece que não podemos fazer nada Conta isso no momento Por hora Vamos só focar Em encontrar uma saída daqui Ou melhor Um caminho lá pra baixo Não é? Bom Podemos encontrar esse caminho Mas primeiro Tem um baú bem ali na frente Nos esperando E vamos já desativar Uma das câmeras Bem facilmente É A primeira O primeiro lado das câmeras É super fácil O outro já nem tanto Vamos ter que andar um pouquinho Bater um pouco de pé E É Só tinha essas câmeras Desconectadas Morgana Infelizmente Certo E agora pro baú Esse vai ser o primeiro baú Que vamos usar aqui Lockpick Eu espero Pelo que eu me lembre A minha memória é meio vaga Porque eu tô me lembrando Da série do Vanilla Mas se eu não me engano Esse é o primeiro baú Com o Lockpick Que nós vamos encontrar Eu vou tentar pegar os Três Que tem aqui Eu acredito E Eu mostro pra vocês A localização de todos De novo Esse daqui não é um guia Tá longe de ser um guia Mas Bem Isso é um tipo de cofre Ah Ah Fuck Eu pulei Desculpa Makoto Não me bate Então Esse é o cofre Mas Parece que ele está dividido Em certos terminais E tem duas chaves Pra gente colocar Significa que Precisamos encontrar duas chaves Pra passar pra cá É sério Mas que saco Esse sistema de segurança Bem Deve significar Que tem alguma coisa Importante atrás Não é Parece que sim Isso deve nos levar Até o que o Kana Shiro Tinha mencionado Hey Talvez Isso tenha a ver Com aquela chave Que Kana Shiro Tinha falado Hum Parece que sim Tá legal Vamos dar uma olhada Nessa sala Calma aí Não se esqueça Das câmaras de segurança Ai Bem lembrado Que saco Temos que desativar As câmaras primeiro Não é É Infelizmente Mona Bom Sem a chave A gente não vai conseguir Fazer nada Mas Se eu não me engano É aqui mesmo Que nós temos que Se eu me lembro bem A gente tem que colocar Ao mesmo tempo Isso era muito legal Lembro dessa parte Do palace Enfim Eu acabei de dizer Que isso daqui Não é um guia Mas Eu vou mostrar pra vocês A gente fica a localização Na primeira will sit Mas porque eu sei Onde é E porque eu quero pegá-la Mas Enfim Vocês vão ver Que tem uma Shiro Muito forte aqui E eu vou só me curar Pra poder Me garantir Se algo der errado Mas nós iremos usar Uma técnica Muito popular Entre algumas pessoas Que é Não enfrentá-la Vamos só fugir daqui galera Eu não quero lutar Contra essa Shiro Nem ferrando E aqui está a primeira Will sit Conseguimos Yey Maravilha Pode nos dar O nosso SP de volta É Essas will sit Serão bem úteis Aqui nesse palace Pelo menos pra mim Porque Desde o último palace Do madarome Até agora Nós Não farmamos Muitos itens de SP Eu Claro que eu Não gastei muitos No madarome Justamente porque Eu estava esperando Não ter tempo De pegar Item de SP Mas É Porque a maioria das itens Eu pegava com o soldier Mesmo Upando o confidante Com ele Mas como o seu confidante Agora está alocado Não tem o que fazer Eu sou obrigado A comprar naquelas maquininhas E aquilo não é o suficiente Simplesmente Bom Ai tem o cachorro ali Cara Não quero enfrentar ele Então Como eu economizei Um pouco de itens de SP No palácio do madarome Nós Talvez Estamos de ambos bem Mas é sempre bom Conservar SP De qualquer forma E As will sit Também pra recuperar Nosso SP São ótimas Pra nos ajudar Nessa run 100% 100% não Nessa run inteira Sabe que Nós vamos fazer Tudo de uma vez só Vamos pegar esse baú aqui Com o Snuf Soul Eu já ia pedindo Um item de SP E olha só O jogo me entregando ele Ok Ah Esse daqui me deve Dar acesso A outra área Que não será muito importante Se eu não me engano Ah não É sim Essa área vai nos dar Um mega atalho Já já eu pego ele Primeiro Deixa eu Investigar tudo Que eu quero investigar aqui E Não Calma Aqui é o ataque Wait Ok Eu posso acessar o atalho De qualquer porta Agora que eu tô vendo Pelo mapa Eu realmente deveria ter escrito Melhor esse meu mapa Que é uma pena Porque isso meio que Me obriga Até que Uh Wait Ok Ok Eu não estava Esperando por isso De jeito nenhum Isso vai ser legal Porque agora Talvez eu consiga Derrotar ele Já que eu tenho Dois personagens Do lado Eu consigo acertar A fraqueza Deles Assim Minando dois turnos E um belo Peço também Com um turno extra De dano Cara Isso vai ser muito bom Tá legal Vamos lá Eu primeiro preciso Acertar a fraqueza deles O que a Anne não tem Que é um problema Então a gente vai Simplesizar o Marag Eu usei o Cups É Só o Ali Pra poder aumentar O dano do Joker E Só Valeria muito mais a pena Do que simplesmente Dar um dano Com o Mona E agora É calma Eu não posso derrotar Essas Charos Que estão do lado Eu vou usar o Mazio Aqui pra poder acertar A fraqueza Meu Deus Melhor impossível Cara Agora eu consigo usar Mais uma vez o Mazio E mais uma vez Eu vou ter três turnos Por ter errado Aquela outra Charo Isso foi Excelente O melhor movimento Possível E agora Com o Robas Onde finalizar Esses caras Ou melhor Eu vou usar o Maracuna Não É Eu vou usar o Maracuna Pra diminuir a defesa deles E assim Cara Eu acho que vai dar certo Dessa vez A gente vai conseguir derrotar Essa Charo Não vamos conseguir Pegá-la pro nosso lado Porque a gente não vai conseguir Acertar a fraqueza Mas Eu acho que a gente consegue Dar um bom dano aqui Cara Eu vou Usar o Magaru Beleza Não foi um Wicked Que a gente conseguiu Naquela outra Charo Do lado Mas enfim De qualquer Ah não Eu tinha uma Psy Cara Esse tempo inteiro Eu me sinto muito estupido Eu me sinto muito estupido Eu Eu me Não Eu não acredito Que eu tinha uma Psy Eu gastei muito SP aqui Holy shit Eu sou muito estupido Eu passei direto Por ele No primeiro turn Do Robas Ainda Nossa Eu tinha uma Psy Eu sou muito Bença Ai Como que eu não tinha reparado Nisso antes Eu não tinha usado Uma Psy Até agora Eu não tinha usado Nenhuma habilidade Eu não estava acostumado Em ter ela Comigo Ai caramba E eu já estou com menos Da metade do SP Do Joker Graças a isso Ok Aquele Snuff Só vai ser bem útil Aqui agora E bom Vamos acessar aqui A parte de cima Para conseguir um grande Atalho Nesse Palace Por aqui É né Já estamos aqui Na parte da frente De novo do Palace Que é um grande Adianto para nós Se eu precisar Voltar aqui Qualquer hora Mas Nós podemos simplesmente Ir para a Mostry Se for preciso Tem uma Shadow Aqui dentro Tem uma Shadow Ali me esperando também Eu vou só esperar Que aquela Shadow Virar Maravilha Assim eu posso acessar Essa parte Porque ela tem Um sistema de segurança Que nós temos que quebrar O último deles Para poder liberar Aquelas câmeras Então primeiro Vamos derrotar Essa Shadow aqui E agora Acessar o painel De controle Ou melhor Chutar o painel De controle Você viu isso Marquinhos Eu sou bem Ed Não sou Yei Conseguimos ativar As câmeras Uhul Ok Agora podemos ir para lá O que poderia parecer Uma coisa muito demorada Porque tem muito chão Para andar Quando na verdade É só uma porta De distância Esses atalhos Eu vou te falar Eles salvam Muito O tempo Aqui nesse jogo E eles são muito bem feitos Tá legal Chegamos até aqui Parece que elas Que aquelas Estão ali dentro Vamos se esconder E ouvir Quantos prisioneiros Você está preocupado com eles Não esteja Nós temos a chave que eles precisam Então tudo bem Deixe que a gente Proteja elas O que? Espera Você acha que eles estão falando Daquelas duas chaves Hum Assim como esperado Deve ser elas Que vão abrir Nosso caminho Lá embaixo O que a gente faz então? Dá uma surra neles E pega a chave? Sério Olha só pra eles Eles não são Os xero Normais Qualquer um Comando de uma chave Tão importante como essa Deve ser uma xero Forte E também tem dois deles Lidar com ambas Seria complicado Sem falar que Eles acionariam os alarmes Hum Então o que a gente faz? Uma coisa? Alguma ideia? Essa é uma boa pergunta Então por que não separamos eles E os derrotamos individualmente? Oh E como faremos isso? Se lembra daquela sala de monitoramento? A que nós encontramos no mapa? Lá tinha uma sala de controle Para podermos nos comunicar Com os equipamentos também Podemos usar aquilo para atraí-las Olha Essa não é uma má ideia Eu concordo Parece muito mais seguro Do que lutar com as danças de uma vez Ok Vamos deixar essa parte então Para as pessoas intelectuais da equipe Muito obrigada Então primeiro precisamos ir para a sala de controle O que você acha? Você quer ir pra lá agora, Joker? É claro que sim, Ryuji Ok Finalmente temos acesso ao painel de controle Para poder atrair aquelas sheroz E avançar nesse palace Eu vou dizer Oh shit Por favor, não me veja Eu vou te falar É Esse palace pode ser rápido Mas ele é muito divertido de se jogar Vocês vão ver isso Eu pelo menos estou me divertindo a best O que? Ah Ah, droga Sério, de novo Oh shit O Joker bugou voando de novo Vocês podem relançar o jogo Com várias melhorias gráficas Várias coisas novas Várias melhorias de bugs Mas Alguns ainda continuam Não é mesmo? Parece que alguns nem sequer Alves conseguiu resolver Oh Só tomei um susto mesmo Com essa sheroz me vendo de longe Cara Esses cachorros são bravos Eles Eles realmente são bravos Literalmente Eles conseguem me ver de muito longe Ah Me deu seu poder, cara Eu 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 Não vai aguentar. Não vai aguentar. A gente vai aguentar. Agora, deixa eu ir com ele. E eu vou ter paciência comigo. Eu vou ter paciência comigo. E não ter me matado por eu ter errado as respostas. Bom. Eu acho que posso terminar agora esse vídeo em paz. Espero que sim. Então, eu vou ter paciência comigo. Eu vou agradecer os membros de Fatal Thief, Gas Spider, Panapop, Lobio Taquinha, Giordano Garcia, Konohendar, Gyu, Renamamiya, Kaguya Sonokara, Joe Krakira, Henry Oliveira e a Panquequinha. Muito obrigado, de verdade, pessoal, por serem membros. E eu vejo vocês todos no próximo episódio de Persona Secret Royal, onde continuaremos a nossa infiltração no Palace do Kaneshiro. Até mais.